Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal do Daniele. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ou seria boa tarde? Gente, tô sumida aqui por causa de função de viagem. Chegando lá eu comento com vocês, mas é isso. Tamo aqui em Manaus, esperando e já já a gente continua nossa viagem, se Deus quiser. Estamos indo pra Orlando fazer enxaval do Zé Leonardo. O Polly Pocket tá aqui, o Polly Pocket que deu ideia, amei. E lá vamos nós, Deus nos acompanhe. Fala, vem, irmã. Vem, irmã. Já trocaram o look, uma tá de short, a outra tá de calça de shopping. Calça de shopping. É a calça de shopping. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos, dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei. E meu celular está a 2% e eu não consegui achar um lugar pra carregar. Provavelmente vou chegar em Orlando com o celular descarregado. Olha aqui pra fazer o X. Um, dois, três e... Filha. Olha pra mãe. Mãe, você não quer fazer foto? Então vem cá, então. Cadê o X? Ela é tão veraca que ela falou assim, ai, quero fazer foto. É só pra eu vir aqui. Quer fazer foto é nada. Gente, tô muito feliz. Daqui umas boas horas de voo nós estaremos em Orlando. Tô indo com o coração cheio de amor pra ajudar a Virgínia no enxoval do Zé Leonardo. Vovó Margareth, dessa vez, não vai. Tirou uns dias de descanso. Afinal de contas, ela fica o ano inteiro se dedicando a todos com muito carinho, com muita dedicação. E agora a vovó Poli entrou em a ação. Vou cumprir meu papel, vou curtir minhas netas, vou curtir minha nora, vou curtir Orlando. E é isso. Se Deus quiser vai ser uma viagem muito abençoada. Tchau. Tchau. O que, amor, o que você quer? A Bisa. A Bisa, meu amor. Hoje. A Bisa vai chegar, tá? Hoje é só a vovó, mas a Bisa vai vir te ver. Tá bom? Tá, meu amor? Ô, gente, acordou perguntando pela Bisa. Gracinha, Flor. Você lembrou da Bisa, vovó? Eu tô com a Bisa. Do papai, meu amor. O papai foi trabalhar, né? Bom dia, Foda. Tia! Bom dia, Foda. Quarta. Bom dia, Foda. Todo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.